Falaremos hoje sobre a relação entre o espiritualista, a sociedade e a busca pela verdade absoluta. Tairek aqui, visão aberta, que venha a vinheta! Por que eu comecei minha jornada espiritual? Qual que é a minha felicidade? Então, esse vazio, ele te coloca na condição de se fazer perguntas e que conforme a tua jornada vai evoluindo, você vai tendo esse entendimento. Eu vou ter que explicar cada termo que faz parte dessa relação, que é espiritualista, sociedade e a verdade absoluta. Então, vamos à explicação de cada um desses ídolos. O espiritualista, quando você usa esse termo, você não está indicando que é uma pessoa iluminada. É uma pessoa que está procurando se aperfeiçoar e encontrar a sua verdade. E o termo iluminação, é muito interessante isso, ele tem a ver com conhecimento, com sabedoria. Ninguém vai virar Deus, ninguém vai virar anjo. É outra coisa. Nós estamos todos, nesse instante, a maioria pelo menos, eu me coloco nessa condição, sujos pelo movimento que nós temos hoje da sociedade, energeticamente falando. Todos estamos, em maior ou menor grau, com algum tipo de mazela que nós adquirimos, ou no seio da família, ou no meio, na sociedade como um todo. E aí tem graus de interação, certo? Então, nós estamos num processo de nos reconhecermos. Sabemos quem realmente somos e não quem nós manifestamos. Então, o que indica quando uma pessoa fala, Eu sou um espiritualista. Ele só está indicando que a pessoa está num processo evolutivo de transformação. Não quer dizer que iluminou. A sociedade é um meio. A sociedade também, nós temos graus de interação. O primeiro nível da sociedade é a família. O segundo nível é o quarteirão. O bairro, a cidade, o distrito, o condado, o estado, o país e o planeta. São esses os níveis de sociedade, de interação. A verdade absoluta. E a verdade, quando eu digo verdade absoluta, o que quer dizer? Que sempre a verdade que uma pessoa tem, que ela tem naquele instante, no agora, é uma visão de um observador. Então, por que eu falo isso? Que nenhum ser humano, só com a sua observação interna e seus estudos, normalmente ele não irá alcançar a verdade absoluta. A verdade absoluta foi feita de um jeito pelas nossas entidades superiores a nós. Elas criaram um método muito interessante. Que pra você alcançar a verdade absoluta, você precisa executar o convívio social. Você precisa participar da sociedade. Porque a função da sociedade é lapidar uns aos outros. Em momento algum, sem o diálogo, eu evoluo. Se eu não conversar com o meu outro, os meus outros, eu não consigo aferir se eu tô melhor ou pior. A verdade pessoal, ela se apaga quando você começa a trabalhar no desequilíbrio e, consequentemente, nas emoções negativas. Porque o equilíbrio não quer dizer que você deixe de ter emoções negativas. É que você tenha sensibilidade, quando florescer algum tipo de energia negativa, de emoção negativa, você fala, não vou agir baseado nela. Não vou. Aí que é o discernimento. Você não deve se culpar que teve o princípio de uma emoção negativa. A questão é conseguir observar as suas emoções e falar, não vou utilizar. Essa emoção é uma emoção desequilibrada. Não vou utilizá-la. Você respira fundo, dá um auto-reset e fala, voltei ao meu centro, essa energia não vai ser propagada. Uma coisa muito importante, diálogo. Quando você se coloca na condição de participar da sociedade, você está se abrindo para o contraditório. É um grande momento que você tem para avaliar as suas verdades e lapidá-las, reafirmá-las ou transformá-las. Porque ouvindo, conversando, você chega a uma conclusão, se você estiver em equilíbrio das emoções, que é o primeiro ponto para começar uma boa evolução, é quando você atinge o grau de equilíbrio das emoções, você começa a entender que se está afirmado corretamente a sua verdade. Ou se ela é uma ilusão. O ato de você receber um não na cara, mostra se você realmente tem consciência do que você está fazendo e falando. Inclusive, é muito importante para o espiritualista participar das decisões da sociedade, porque é um ato de aprendizado, para ele e para a sociedade, com o conhecimento que ele adquiriu e com o conhecimento que ele vai adquirir, participando daquele processo decisório. Então, é de suma importância convivermos com os outros. E sempre temos que lembrar o quê? O diálogo, quando ele ocorre, quando você transmite o seu conhecimento, ou recebe o conhecimento, ele gera uma propagação, normalmente, de 10 para 1. O ato de dialogar, ele é um gerador de transformação. Pode ser que, num primeiro momento, a pessoa nem concorde com você, mas você plantou a sementinha. Temos que conversar. É claro, conversamos para quem quer manter o diálogo. E diálogo é uma mão de duas vias. Você ouve e fala. Porque se não ouvir e não falar, é monólogo de uma das páginas. Aí não é diálogo. Aí não tem o crescimento mútuo. Se governar. É que o ser humano é um ser político. Político. Viver em sociedade. Ele não foi feito para viver como iremida. É claro que, em determinados momentos, nós precisamos ter um movimento de privacidade para fazer as nossas avaliações e entendermos como está o nosso processo. Mas o termo política, olha como interessante. Uma das definições dele é a arte de governar. O ser humano, eu, você, eu e você, nós viemos aqui aprender a nos autogovernar. Por isso que nós somos seres políticos. Porque nós estamos num processo de amadurecimento e aprendizado de se governar. E você só aprende isso com o convívio. Que você vai entender o que as suas atitudes influenciam o meio e o que o meio te influencia. O meio, quando eu estou falando, é a sociedade. E o sonho de um espiritualista é o equilíbrio, é o amor, é a felicidade, é a sociedade que todo mundo se respeite, que sejam pessoas sensatas, que olhem para o bem comum, que façam cada um o seu melhor. A política não é uma atividade do Estado propriamente dito. A política, ela nasce no indivíduo. Como eu já disse num ponto anterior do vídeo, a política é o ato de governar, de se governar. Então, você só terá uma sociedade bem governada quando o indivíduo consegue se governar. E quem tem mais experiência, passa essa experiência para o outro, como que se governa, se autogoverna. Para quem quiser ouvir, cada um conta a sua experiência de autogovernança. É de suma importância entendermos que nós fazemos parte do meio. E o processo de governar melhor a sociedade passa pelo processo de se governar melhor, como também, extrapolando, o ato de se transformar a sociedade passa pela autotransformação do indivíduo. Não existe transformação da sociedade sem a transformação do indivíduo. Ceticismo e precaução. E nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, com as pessoas céticas. Ou melhor, com o ceticismo. Ah, não vai mudar. É difícil. É complicado. Temos que tomar cuidado porque eu não sei o que é o novo. É justamente isso. A pessoa que não quer se transformar, ela não quer se colocar a andar sobre o abismo. Às vezes ela vai ficar a vida inteira avaliando se pula ou não pula. E não pula. Então, nós temos que ter equilíbrio e sabermos o que é precaução e o que é ceticismo. Cuidado ao extremo. Então, nós não podemos nem ser muito de vanguarda e nem muito de retaguarda. Nós temos que saber qual que é a nossa função no agora. Agora que define se você vai ser mais corajoso ou menos corajoso. Emoções. Por ela nós vemos qual que é a nossa situação evolutiva. E é de suma importância nesse processo todo o equilíbrio das emoções. Pois quando eu não estou com as emoções equilibradas, eu não estou trabalhando, gerando, trabalhando em emoções agregadoras. Eu estou trabalhando com emoções negativas. Por exemplo, angústia, ódio, arrogância, soberba, inveja. Automaticamente suspendo o processo de me auto-ouvir. Eu não ouço a minha intuição. Eu não ouço a minha consciência superior. E se eu não ouço a minha consciência superior, eu não consigo dialogar. E se eu não dialogo, eu não consigo me auto-aferir. Ou melhor, me aferir. Quando eu coloco, só fazendo um parênteses importante, que eu não consigo me aferir, eu estou querendo dizer que eu não consigo me aferir conscientemente. Eu não tenho noção do que está acontecendo. Então o meu processo evolutivo é muito mais demorado. Ele não deixa de acontecer. Só que em vez eu conseguir em X tempo, multiplica por mil. esse tempo que você faria consciente. Então a questão é de estar consciente. Nem semi-consciente e nem inconsciente. Consciente. Então tudo que está sendo discutido aqui está no estado de consciência ativo. Evoluindo no conhecimento e na sabedoria. Na coluna do meio da árvore da vida. Na cabala. Só para localizar a conversa. Porque o ser que se coloca na condição espiritualista, ele tem que procurar o equilíbrio das emoções e precisa acima de tudo com esse processo de lapidação das emoções começar a ouvir a sua intuição, a razão e a lógica. Nunca baseado em emoções. E uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é não confundir o amor incondicional com paixão. Paixão é uma energia negativa. É uma energia negativa. Porque uma coisa é você meditar, ter práticas espirituais, orar, cantar e assim por diante. Outra coisa é você ter o convívio com o desequilíbrio, com o caos. Convívio pleno. Porque, inclusive, quando eu medito, eu tenho controle sobre o que está acontecendo comigo. Quando eu entro na sociedade, eu não tenho controle sobre o caos. Eu participo do processo do caos como observador ou como ente ativo. É tudo uma questão das circunstâncias que a gente passa na vida. No caos, por mais que eu queira não participar de uma determinada emoção, a emoção está em volta de mim. Então, o que eu vou verificar nessa hora? Se eu conseguir, através dos processos meditativos, encontrar o meu equilíbrio interno. Porque, quando eu me coloco no caos ostensivo, uma coisa é caos temporário durante a meditação, uma mosca que entra no teu ouvido, um passarinho gruda na tua cabeça. Aí é um nível de controle. Quando eu estou num processo massivo, eu verifico se eu estou aferido ou não. Qual é o grau de transformação que eu estou atingindo. Convívio em sociedade, para o espiritualista, a pessoa que está procurando se transformar, ele funciona como um agente ativo de troca. Ele, para quem quiser ouvir, ele explica o que ele está fazendo. E para quem não quer ouvir, eles funcionam como sinalizadores do grau de evolução que eu estou. E a gente não tem que se recriminar em momento algum por essa condição. Nós temos que aceitar o grau que nós estamos. E não quer dizer que nem é bom, nem é ruim. É uma caminhada. Então, eu erro? Eu erro. Paciência, eu errei. E daí que eu errei? Se eu já tenho o entendimento e a sinalização que cometi um ato e eu não consegui transformar, eu já estou me preparando para o próximo estágio de transformação. Todos já passaram o que isso. E em algum grau ainda passamos. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mudando essa percepção. Mas a gente sempre tem a impressão que a origem das nossas questões, dos nossos problemas, do nosso caos, é o outro. Não. Somos nós mesmos. Sobre auto-sabotagem, que é o que te leva a não manter o contato social. Quando você não dá a sua opinião, você não expressa o seu conhecimento, quando você tem oportunidade para isso, a primeira coisa que a pessoa tem que saber. Eu só vou expressar um conhecimento quando eu observar um sinal que me dê condição para fazer um ato de criação da minha palavra do meu conhecimento. Quando eu me auto-saboto e não me expresso, eu começo a me tornar uma panela de pressão. E chega uma hora que eu explodo. Mas não explodo por causa do quem estava me ouvindo ou em quem eu estava perto. eu explodo porque eu concluo que não estou conseguindo me expressar. Eu estou com ódio de mim mesmo. Não é do outro que eu estou com ódio. É um ato salutar falar, se expressar. E para poder se expressar, tem que manter o equilíbrio. Mas você vai verificar o quê? Você que está me ouvindo. Que quando você se expressa equilibradamente, você se sente mais leve. Você colocou, você cumpriu uma missão tua, que é levar o teu conhecimento ao próximo. Isso é importantíssimo. E outra coisa também importante, não é só a palavra que tem que ser colocada. Os atos corretos. Por mais que tenha gente fazendo coisa errada, faça o certo. Porque através dos seus atos, você está ensinando o teu próximo. Então, o convívio em sociedade é um ato contínuo de aprendizado mútuo. Porque se você perceber que aquele ambiente está te gerando uma emoção negativa, você já sabe que aquele ambiente não serve para você. Então, a emoção, mesmo negativa, ela também é um sinal de qual que é a sua caminhada. Por isso que é importante o convívio com as pessoas. É você vai, observa e fala, isso aqui serve para mim, isso não serve para mim. O convívio em sociedade, ele te educa as suas emoções, se você estiver atento. Isso é importante também estar em um estado inerte de inconsciência. Aí é complicado, aí é outro estágio. Nós temos três tipos de consciência. As pessoas inconscientes, as semiconscientes e as conscientes. E as conscientes não quer dizer que elas sejam boas ou ruins. Elas também estão no seu processo evolutivo. A pessoa que está no caminho da caminhada espiritual e se coloca na condição que eu não quero conviver com ninguém, ela não vai ter o progresso que poderia obter nesse período de encarnação. O processo de se estar convivendo em sociedade e falando com o próximo, convivendo com as decisões, é crucial para o entendimento e em busca da nossa verdade, a verdade absoluta. Essa jornada de transformação que você, eu, estamos passando e continuaremos passando, é uma jornada difícil. Não é fácil. Então tem um momento que a angústia vai bater. Vai, você vai ficar angustiado, você vai ficar chateado, você vai achar que não tem propósito, mas você tem que respirar fundo e levantar. Faz parte do seu crescimento, da sua evolução, essa questão. É duro. Não é fácil. Tem horas que você não tem com quem falar, você não tem com quem conversar, você não tem com quem pôr os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas objeções do que está acontecendo com você, com o teu entorno e você se sente muito mal. Tem um dia que você não vai ter vontade de levantar da cama, mas precisa respirar fundo e seguir em frente, porque o processo já começou. E agora é continuar. Tairé aqui, visão aberta, abraço cantante. Abraço cantante.